Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios com o Vendano Zóia aqui. Exatamente, rapaz, Alânios o Vendado aqui comigo hoje, porque nós temos que falar sobre Mortal Kombat Legends, Snowblind e o futuro do Mortal Kombat Legends também. Vocês já devem ter visto aí na nossa thumb, né? Existe a possibilidade de que a Netherrealm ali, a Warner, eles tragam, sim, uma animação do Mortal Kombat Legends por ano e nós vamos discutir sobre isso daqui, tá? Essa possibilidade, o porquê que a gente está levantando essa ideia aqui, alguns pontos que nós observamos com o lançamento das animações do ano passado e desta também. E, obviamente, a gente vai querer saber a opinião de vocês com relação a isso. Então, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem aí o procedimento, né? Nos ajudem aí. Então, vamos lá, meu querido Alanius, começar a discutir um pouquinho aqui, cara, com relação aí ao Mortal Kombat Legends Snowblind. Porque, como nós pudemos ver no trailer, que inclusive tem um react aqui, caso você não tenha visto, né? A gente comenta lá sobre o vídeo, a gente assiste, comenta alguns detalhes também acerca dele e tal. E aí, uma coisa, logo depois desse trailer, nos fez pensar. Porque, assim, nós tivemos Alanius, Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge em 2020. Em 2021, tivemos aí Battle of the Realms, que foi o outro Legends, né? O Legends 2. E junto dele veio o Injustice, que foram dois filmes, cara, que infelizmente não deram certo. Foram extremamente criticados. A galera não gostou. Battle of the Realms foi uma correria absurda ali. Não deu pra poder aproveitar muita coisa. O Injustice, a galera também arrebentou o filme, falando que ficou uma porcaria. E depois disso, a gente começou a pensar. É, mano, depois desses dois grandes fiascos em 2021 de animações, eles não devem trazer mais nada pra nós. Porque, poxa, não deve ter rendido nada. As críticas foram muito pesadas em cima dessas duas animações. E aí, eles nos surpreenderam esse ano com o Snowblind, né, Alanius? Que, como a gente viu no trailer, é uma história bem mais focada como foi o Scorpion's Revenge e totalmente diferente do que foi o Battle of the Realms. Então, assim, eles estão voltando novamente ao que eles fizeram ali de proposta pro Scorpion's Revenge, que é uma história realmente focada em um personagem, né, como o próprio nome já diz lá no 2020. Esse agora, a gente viu que se chama Snowblind, blind e cego e tudo. E vai ser uma história focada na origem do Kenshi, como é que ele fica cego, como é que ele consegue a espada e tudo mais. E aí, isso me fez pensar, Alanius, e agora eu quero saber a sua opinião também, né, a respeito disso, que eles podem, sim, ter um planejamento de lançar um filme de animação do Legends por ano. Porque, assim, a ideia do Legends, né, pessoal, lá no início, lá atrás, sempre foi eles pegarem um personagem específico e se aprofundar na história dele, contar a origem dele, como foi com o Scorpion. E agora, eles vão fazer isso com o Legends, com o Snowblind, na verdade. Eles viram que o que eles fizeram com o Battle of the Realms ali, que foi pegar a história do jogo e condensar numa animação, só não deu muito certo. É uma grande possibilidade, né, Alanius? Assim, eles podem estar fechando aí o Snowblind, que deve lançar lá pra outubro, e já tá planejando um próximo, cara. O que você acha? Me parece fazer sentido a ideia de que eles lancem um filme por ano ali, mas o que me parece mais é que o Snowblind, ele é um teste, pra ver se vale a pena continuar ou não. Eles fizeram o Scorpion's Revenge ali, a galera abraçou e tal, a história ficou até que bem construída, né? Não teve muita parafernália ali, alguns pontos que a gente comentou e tal, né, que eles poderiam ter feito um pouquinho melhor. Já o Mortal Kombat Legends ali, foi o mesmo período de tempo, praticamente, pra fazer uma história muito mais complexa. E aí eles cometeram o mesmo erro que eles cometeram no filme do Mortal Kombat 2021, que você coloca muita coisa e não desenvolve nada. E me parece que cometeram o mesmo erro com Injustice. E no Snowblind, aparentemente, eles mudaram a equipe. Pelo menos o cara que desenha, obviamente, não é mais o mesmo. A animação tá bem melhor, cara. Bem melhor, bem melhor. Quem viu, né, eu comentando sobre o Injustice, o quanto eu critiquei, particularmente, né, aquele estilo artístico, aqueles ossinhos tudo preto aqui no dedo, que parecia que tá sujo, sabe? Eu agora, né, sinceramente, falo que eu gostei muito desse estilo artístico e tudo mais. Então, foi uma mudança positiva. E eu entendo que o teste é o seguinte, a ideia parece boa, me parece que a galera abraçou a ideia. Então, vamos ver se a gente mudar o estilo artístico, né, se a gente consegue trazer mais gente, se realmente é um negócio que vai valer a pena. Vamos lançar esse aqui do Kenshi, com uma arte diferente, pra ver se realmente o povo abraçou a ideia, né, e se vale a pena continuar fazendo. Sim, sim. Eu concordo também com essa vertente, que eles podem estar fazendo um teste, por conta do fiasco que foi o Battle of the Realms, aí eles pensaram, cara, vamos mudar a direção, vamos mudar o estilo artístico aqui, que muita gente com certeza deve ter criticado pra eles lá, né, que eles não gostaram de algumas coisas assim como a gente não gostou, muita gente aqui do canal também não curtiu, a gente acompanhava os comentários lá na época e tal. Então, assim, o estilo artístico do Snowblind, ele tá bem legal, e ele sendo uma história focada em um personagem como o Kenshi, que é muito querido aí por muita gente, cara, pode dar muito certo. A gente vê que alguns pontos da história divergem totalmente do que acontece ali nos jogos, claro que nós temos algumas referências, nossos queridos inscritos maravilhosos e super inteligentes aí, trouxeram inclusive a referência do Deadly Alliance, né, no react lá que a gente fez, e faz super sentido do que o pessoal comentou, né, com relação a essa referência do Deadly Alliance lá. E assim, eu acho que não tem problema eles contarem essa história, uma origem assim de um personagem, de uma maneira diferente, mudando alguns eventos e tal, porque, como a gente disse, a proposta do Legends nunca foi seguir os jogos ali fielmente à história, foi contar pra gente uma história específica de um personagem, como o foco do primeiro foi Scorpion, agora vai ser o Kenshi, pode ser que eles tragam outro aí no futuro, focando no próprio Sub-Zero, trazendo uma linha do tempo ali paralela, uma história paralela, poder contar a origem dele pra gente também, e pegando de outros personagens que são muito queridos pela galera também, né, e trazer essa história. Quem sabe eles podem até, num próximo filme, Alandos, pegar um vilão, cara, um vilão super foda, que a gente gosta pra caramba, Shenzung, Quan Chi, sei lá, e contar a história dele, né, o Alandos ia adorar, mano, o Alandos ia contar com um bom grado ali mesmo a história dele pra todo mundo, e já transformar o roteiro ali, sacou? Exatamente, do Quan Chi não, quem gosta do Quan Chi? Quem dá atenção pra ele? Mas brincadeiras à parte, eu acho que criou uma história ali, olha, o Shenzung é um cara que todos se inscreiram, mostrar o Great Kong lá, os torneios que ele venceu, como ele acabou cedendo, né, os desejos ali e indo pro lado de Outworld e tal, essa mudança de caráter ali, como é que tudo aconteceu. Cara, eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma história que renderia muito pra gente, assim. Do Quan Chi, cara, eu acho que seria sensacional, porque a gente sabe pouco dele. Então, assim, da onde ele veio, como ele se tornou ali um seguidor do Shinnok, a relação dele com os Lin Kuei, pra aquele plano de matar o clã do Scorpion, qual o interesse dele naquilo, sabe? É tanta coisa que tem ali pra trazer também, né? O próprio Shao Kahn, sabe? Tipo, como ele acendeu ao trono, sabe? É tanta coisa ali. Dá pra fazer um Linus falando sobre a história de Edenia. Histórias e ideias muito fodas eles têm na mão, entendeu? Pra poder fazer. Inclusive, eu acho que eles seguiram um caminho muito legal com o Snowblind, pra poder contar a história do Kenshi, e eles colocarem um Sub-Zero velho pra poder ser o mentor dele. Inclusive, pros fãs de Sub-Zero aí, ó, vocês viram no final ali do trailer o Kenshi falando, ele tá aqui, cês tão fodido, sabe? E a gente vê aquela névoa de gelo chegando assim no lugar onde o Kahn não tá. Então é bem possível que a gente veja uma demonstração de poder absurda do Sub-Zero ali. Com ele mais velho já, a gente vai entender o que aconteceu com os Lin Kueis e tal. Eu até arrepio, cara. Só de pensar, apesar de eu ainda ficar receoso por conta do que eles fizeram com o Battle of the Realms ali, né? Não tem como eu não ficar, igual eu comentei no React, eu ainda tenho boas expectativas pra esse filme. Eu tô muito curioso, eu quero ver, eu quero assistir. E ver o que eles vão fazer daí pra frente. Porque promete, o Kenshi é um personagem muito foda, eu acho que ele merece esse espaço que eles vão dar pra ele, assim como eles poderiam fazer com outros, igual a gente mencionou agora, mano. Não, sem dúvida. É interessante, porque eu gosto, eu particularmente gosto bastante do Kenshi, né? Só que em contrapartida, é meio estranho você ver eles indo direto pro Kenshi quando você tinha, dentro do set ali, né? Alguém mais específico pra focar. Poderia focar no Johnny Cage, contar ali uma história só dele, né? No entanto, é um teste, né? Eu acredito. Eu acredito. Falando-se, né? Não sei aí pra que direção isso vai, mas eu realmente quero que ele dê muito certo e que eles persistam e que espero de verdade que eles tenham acertado a mão, dessa vez não só na equipe artística ali, que já deu pra ver, que mandou bem, mas também na galera do roteiro ali. Pois é, meus amigos. Então assim, cara, vamos esperar aí, pra poder ver, né? Se eles vão trazer mais coisas pra gente. Pode ser que a gente tenha alguns spots ainda do filme, pra gente poder ver um pouco mais. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acham, cara, dessa possibilidade deles trazerem uma animação por ano? O que vocês pensam a respeito dessa ideia aí, entendeu? Obviamente a gente tá trazendo aqui, é uma teoria, vamos dizer assim, né? Que a gente tá olhando aí com base no histórico que a gente teve das animações e tudo e agora tá vindo Snowblind. Deixa aqui embaixo as suas opiniões acerca disso aí. A gente vai adorar ver os comentários de cada um e as suas teorias também. E não se esqueça, não é bem, deixar o seu like, não se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí e até mais. E- POOS! E- 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 E-